E aí, meu pessoal? Eu vou hoje mostrar pra vocês vários filmes muito bons que eu encontrei aí nos streamings e quero indicar, então, antes que eles saiam do catálogo, né? São sete filmes bem interessantes e bem diferentes uns dos outros. Eu vou começar pela Sombra de Stalin, que é um filme que agora tá bem recorrente, já, né, que tá acontecendo aquele triste fato lá na Ucrânia com essa guerra, que é o Mr. Jones ou a Sombra de Stalin, que o Sr. Jones, né, ele quer muito ser jornalista e ele é um rapaz jovem e todo mundo acha, assim, uma piada que ele acha que é um jornalista e coisa e tal e ele quer ir pra Ucrânia descobrir o que que tá se passando lá em meados dos anos 30. Então, isso tem bastante a ver com agora por causa dessa coisa aí da Rússia e da Ucrânia, porque se passa ali na Rússia. É bem interessante, gente. Fica a dica aí, Netflix. Outro filme que, assim, não é maravilhoso, mas é interessante, é o Assassino de Cloven Ritch, que é inspirado no BTK, no serial killer. Então, um jovem começa a desconfiar do seu pai e aí, né, ele percebe certos comportamentos bem estranhos. E aí, a gente tem também o ator bem conhecido do American Horror Story, que é o Dylan McDermott, que ele é o Don Burnside, que é o BTK, né, gente. Esse filme também tá na Netflix, ele é bem legal, eu não sabia da existência dele, porque ele não é um filme de agora, ele é de 2018. Então, entrou agora na Netflix e vale muito a pena. Agora, a gente vai falar de uma animação que eu achei, assim, não sei se uma das melhores que eu já vi, eu achei tão tocante, sabe, essa animação, tão sentimental ao mesmo tempo e tão bonitinha. Nossa, ela é toda feita de stop motion e eu gosto muito de filme assim. E ele conta ali várias histórias, são vários contos. Primeiro tem o conto dos humanos, depois tem dos ratinhos, aí depois tem dos gatinhos também. E tudo histórias muito tristes, se tu reparar, e muito estranhas. Sempre com um impasse, sempre com alguma coisa. Eu achei demais, assim, uma sacada maravilhosa que tiveram. E toda... Nossa, lindo, 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 sabe? Eu vou deixar aqui, nos links de cada filme, o vídeo, porque eu já fiz os vídeos sobre esses filmes, quem quiser se aprofundar um pouquinho mais nessas coisas, né? Aí assistam o meu vídeo que vocês vão saber mais sobre o filme. Também eu indico na Netflix o Vou Ver, do Pedro Almodovar, que traz a Penélope Cruz como a principal, sempre, né? E esse filme fala sobre várias temáticas bem difíceis. Primeiro que morre ali uma pessoa e eles têm que lidar com aquilo ali. E a Raimunda, que é a Penélope, ela é uma pessoa bem sofrida, que precisa viver e batalhar dia a dia pra educar e ter o dinheiro ali da filha dela e coisa e tal. O marido dela não ajuda muito, a gente vai ver o que acontece. Então, é toda uma temática, assim, bem problemática, que eles lidam de uma forma como se fosse cotidiana, e é bem interessante isso. Porque muitas pessoas realmente passam por coisas parecidas e são obrigadas a dar a cara a tapa e lutar, né? E agora, vamos falar sobre um filme que foi indicado ao Oscar, porém não ganhou, que é da Maggie Gyllenhaal, que é o primeiro filme que ela dirigiu, que é a filha perdida, né? A Olivia Colman quase conseguiu o Oscar, mas eu achei que ela não merecia. Ela já ganhou o Oscar na favorita, achei, assim, que, né, não precisava. Ainda bem, ganhou outra pessoa no lugar. Mas é bem interessante esse filme, ele é bem psicológico também, fala sobre várias situações e sobre a maternidade e quando a pessoa não nasceu pra ser mãe, vamos dizer assim. O filme a gente também tem a Dakota Johnson e ela tá bem irreconhecível. Eu não sabia que era ela no papel. O Ed Harris e o Peter Sasgard, ele faz ali uma apariçãozinha. É um filme bem interessante, é bem psicológico, mas, assim, não é 100%. Outro filme que esse tem na HBO e tem na Amazon Prime é o Show de Truman. Esse filme, meu Deus, fazia tanto tempo que eu queria assistir ele, até que belo dia, sabe, assistir e ele é demais, é um filme lindo que... Ah, o Jim Carrey é demais, né, mas o filme te dá tantas ideias sobre o mundo, sobre os ensinamentos. Ali trata, né, do Truman, que aí ele foi tipo um bebê ali nascido nessa emissora e eles resolveram adotar essa criança pra ser um showbiz aí, um reality show da vida dele sem ele saber, todo mundo sabia. Todos à volta dele eram figurantes, tanto a esposa, todas as pessoas da vida dele eram figurantes, até que, um certo dia, ele começa a se questionar que, opa, o que que tá acontecendo? Será que, sabe, como assim, as coisas são muito estranhas, porque até então, pra mim, tava tudo perfeito. Mas aí ele começou a se questionar e aí, nossa, nos ensina tanta coisa esse filme, é um filme muito, muito bonito, tem em dois streamings, não é desculpa pra não assistir. Aí a gente tem, por último, mas não menos importante mesmo, o Django, Django Livre, que é um filme do Tarantino, que eu também custei muito pra assistir, eu não sei porquê. E, nossa, esse também traz, né, vários atores legais, o Christopher Walsh, o Leonardo DiCaprio, o Samuel Jackson, nossa, muita gente, né, Jamie Foxx. Esse filme é muito bom, o Tarantino fez um ótimo trabalho, eu gosto de praticamente todos os filmes do Tarantino, então, tô um pouco suspeita pra falar, mas esse filme é muito legal, a trilha sonora é divina. Enfim, eu queria só... Da Netflix, eu queria só fazer um vídeo bem breve aqui, porque eu acho que, às vezes, a gente não sabe o que assistir, e eu quis fazer um compilado dos melhores filmes que eu tenho assistido nos últimos dias, pra ajudar vocês.